Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da forralha os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Eita Deus, se você tem fé, você chega onde quer Aleluia Bom dia povo de Deus, segunda-feira dia 29 de abril de 2024 Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe para que você consiga tudo o que você deseja, amém? Bom dia minha Brantinha Bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia essa família linda, família pão da vida Essa família linda Uma segunda-feira abençoada Nós já glorificamos o nosso Deus E agradecemos pela vida de cada um, né? Que já abriu a sua casa Para receber a bênção Dessa segunda-feira desse pai Que vem suprindo, que vem curando Que é com ele que você vai caminhar Essa segunda-feira abençoada Em nome de Jesus Meus amados queridos de Deus Hoje começa a campanha Crendo e Vencendo no Pocinho de Jacó Vai ser uma benção, hein? Aleluia E nós vamos falar hoje sobre fé Sobre crer Sobre saber que Deus tem poder para fazer Hoje começa essa campanha Meio dia no Pocinho de Jacó E eu quero até aproveitar aqui, amor Para falar para os irmãos Que ontem nós tivemos Tinha muito barulho na igreja Não sei nem como é que vai sair o som aqui Mas mostrar a vocês o que é fé Um dia uma mãe me procurou Para orar pelo filho dela E nós oramos também a pedido dos irmãos E essa criança foi curada de leucemia Veja aqui Muito bem, amados Nós estamos aqui com o Tuam Tem quase anos lá Tuam foi curado de leucemia Assim é a mãe dele, né? Vem pra cá A gente vai ver o pai dele, né? Vem aqui, meu irmão Olha E você que é irmãozinho Que é a mãe dele Eu estou com a testa Estou curado de leucemia E a família está trazendo tudo E a ação de graça Para dar um ser Comprovado o exame tudo, né? 3 exames Três exames comprovando a cura Dei para receber a glória De uma missão que Jesus pediu Que maravilha Quero fazer mais uma oração Quero orar do Senhor Pai no nome de Jesus O Senhor curou teu filho Eu sei Deus que a tua cura tem proposta Na vida dele Eu quero pedir a sua bênção Para a vida dele, da sua casa Da sua mãe, da sua mãe Que o Senhor possa realizar Que maravilha, estou muito feliz Vamos fazer o culto de ação de graças Aí vocês vejam aí que a mãe dele Já pediu um culto de ação de graças Nós vamos fazer na casa dela Para agradecer a Deus Pela cura de leucemia E ela diz aqui que ele estava Desenganado pela medicina Estou aqui com a mãe de Tuam Curado de leucemia Eu queria que ela cantasse aqui O barulho está muito grande aqui Você estava dizendo que ele esteve na UTI Foi desenganado Ele foi transplantado Aí depois de nos contos Que ele teve uma doença Que ficou muito esse O que a dele foi muito grave Aí ele foi para a UTI Ficou 20 dias na UTI Foi desenganado E com 21 dias mais ou menos Ele teve uma resposta E daqui o curado Sem sequela Sem sequela Diga aí Deus é tremendo Como é seu nome? Fernanda Fernanda O Luan curado para a honra e glória de Deus Isso aqui é para aumentar a sua fé Você às vezes tem um caso aí Que está incurável também Mas o nosso Deus é Deus que surpreende Que confunde a medicina Deus abençoe Está aí vamos a cura do Tuam Curado de leucemia Depois de ser desenganado pela medicina A gente fez questão de colocar na oração da manhã Porque nós vamos falar de fé, né amor? É sim E ele ficou 20 dias na UTI E o médico disse Não é jeito não Aqui a gente não tem mais nada para fazer E realmente as medicinas não tinham mesmo Mas Deus tinha E no final nós vamos orar Pela saúde dos irmãos que estão aqui conosco Nós vamos meditar na palavra um pouco Porque Olha que crer É tão importante, amor Que a Bíblia diz que aqueles que creem Que Jesus Cristo é o Filho de Deus Já estão salvos Olha a importância de crer E é sobre isso que nós vamos falar hoje Vendo o que foi que Jesus disse em Evangelho de João capítulo 5, versículo 24 Eu asseguro Quem ouve a minha palavra e crer Naquele que me enviou tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida Está vendo a importância de crer? Aleluia Veja aqui, por exemplo, o que está escrito em João 3, 36 Quem crer no Filho tem a vida eterna Já quem rejeita o Filho não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Quem crer tem a vida eterna Aleluia Meus irmãos, é muito forte isso É muito forte a palavra de Deus Dizendo que quem crer tem a vida eterna Veja aqui Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31 Então levou-o para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos Você e os de sua casa Aleluia Maravilhoso, né? Verdade Olha aqui o que está escrito também Em 1 João 5, 10 a 13 Quem crer no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho Quem não crer em Deus o faz mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna E essa vida está em seu Filho Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Escrevi estas coisas a você Que crê no nome do Filho de Deus Para que saibam Quem tem a vida eterna Eu fico maravilhado Quanto Deus valoriza o crer O acreditar Por isso que a nossa campanha Crendo e vencendo Quando os obstáculos aparecerem Você vai crer E Deus já vai estar lhe dando a vitória por isso Aleluia Veja aqui Gênesis capítulo 15 versículo 6 Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça Aleluia Marcos 16, 16 Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Está vendo como é importante crer Está vendo como é importante crer Aleluia Quem crer será salvo Quem não crer já está condenado E você sabe que essa questão de crer ou não crer É você que decide Se você decide crer em Deus Você tem a salvação e tem as bênçãos de Deus E isso realmente é algo que Deus nos mostra dizendo assim É você que decide filho A opção é o livre arbítrio É você que vai decidir Se você quer crer ou se você não quer Veja o que Jesus falou no Evangelho de João no capítulo 14 no versículo 12 Digo a verdade Aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai Você veja o que é importante Jesus Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço E fará até maior do que estas Aleluia Jesus estava dizendo assim Quem crer em mim o poder de Deus está sobre a vida dele Veja agora Marcos 11, 22, 23 e 24 Respondeu Jesus Tenham fé em Deus Eu asseguro que Se alguém disser a este monte Levanta-se e atira-se no mar E não duvidar em seu coração Mas crer que acontecerá O que diz Assim me será feito Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberão E assim sucederá Muito bem amados Está aí a palavra de Deus para a sua vida No início da nossa campanha hoje Uma campanha abençoada, maravilhosa Crendo e vencendo Essa campanha é uma campanha para você Exercitar a sua fé É uma campanha para você dizer para Deus Deus eu creio E nós vamos continuar Da mesma maneira que nós vimos na campanha passada A campanha é sua vitória A cada sexta-feira faremos um ato profético Profetizando a bênção de Deus A vitória de Deus na sua vida E você é convidado a participar A campanha é de meio-dia Às treze e trinta Um e trinta É uma hora e meia Rapidinho Essa campanha é transmitido Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró E você está sendo convidado Convidada Para estar conosco Nesta campanha de fé De bênçãos, vitórias e milagres Ore conosco agora Igreja dizendo Santo Deus, Eterno Pai Sim, meu Deus Pai querido Deus amado Nós queremos pedir a Tua direção Para a vida de todos que estão conosco aqui Pai, nós sabemos que a nossa fé Te agrada Nós sabemos que a nossa fé Enche o Teu coração de alegria Por isso, Deus, é que nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo A Sua bênção, Pai A Sua bênção para a campanha que está começando hoje Sim, meu Deus A Sua bênção para todos que estão conosco, meu Pai A Deus Nos ensina a exercitar a nossa fé Nos ensina, Deus, a fazer aquilo que agrada o Teu coração Sim, meu Deus Nos ensina, Paizinho querido A não retroceder A não voltar atrás A não desistir dos nossos planos Projetos, projetos, sonhos É, Deus Nos ensina, Senhor A saber que Tu tens o poder para fazer Aleluia E que o Senhor tem prazer no Seu coração de estar, Senhor Em nossas vidas Sim Abençoando a cada um de nós Pai, nós queremos pedir Uma semana abençoada para Teus filhos e filhas Uma semana de portas abertas Portas de emprego Portas de emprego Sim Com bênção, sem medidas Os dizimistas Os ofertantes Desta obra, Senhor Os que nos ajudam a ganhar almas para o Teu reino Sim, meu Deus A Deus, nós queremos agradecer por todas as vidas Que foram ganhas neste final de semana Sim, meu Pai Nós fomos fazer a conta, Deus Aleluia E dar quase 50 almas para Jesus Só na cidade de Mossoró Sim, meu Deus Só na sede, Pai Obrigado, Jesus Por derramar do Teu Espírito Sobre nossas vidas Por isso eu peço Abençoa os dizimistas Os ofertantes Abençoa os que têm votos e propósitos Os que amam esta obra Derrama do Teu Santo Maravilhoso Espírito, Senhor Sobre todos que estão conosco nesta obra Senhor, sobre nossas moderadoras Moderadores Sobre nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Sobre todos que trazem Seus dízimos e ofertas Para que a Tua obra cresça, multiplique Obrigado, Jesus Abençoa todos poderosamente, meu Pai De uma maneira tremenda e poderosa Porque só o Senhor pode fazer assim E nós agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, papazinho querido Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus e por vocês Quero deixar Meu abraço Um abraço carinhoso Escreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Esteja conosco Fazendo a obra Arranje mais inscritos para o canal Tá bom? Deus te abençoe Deus multiplique as bênçãos Sem medidas sobre a sua vida E não esqueça Daqui a pouco tem o culto no lar E logo a meio dia O início da campanha Crendo e vencendo Oh glória Amém Fique na paz Deus abençoe a sua vida Obrigado Acompanhe a sua vida Acompanhe a sua vida Acompanhe a sua vida E aí Acompanhe a sua vida